Música Tá levando fé Música A galera do salve, do erói Música 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 Pra viga e você cair, caia na frente Airo Pega a frente Pega a frente Que viga e você cair, caia na frente Pega a minha voz Baixinha, baixinha 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 Baixa minha voz aqui, nego, no palco Baixa Foi mori Vai baixar Eu quero ouvir mais lá na frente, isso, pronto, pronto Deixa mais lá na frente que é melhor, viu? Fica filé Tava o show desculachando o ponto do couro Foi minha gostosa Tivaco É, já senti Falou, vai, garoto Hoje em presente é pra vela e tudo me fez Saia na minha frente, saia na frente Só minha galera é da fora Sai na minha frente, saia na frente Sempre que quer ir Você quer Eu vou ser irmão Meu irmão é parede Sai na frente, sai na frente Lipo, ripo, 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 ripo Sai na frente, sai na frente Fica você que é sair da frente Você quer Se fica você que é sair da frente Sai, sai, sai Sai, sai da frente Canal Pagodão Relíquia Escolhejano.com.br, parceiro doido Sai, sai, sai Patrão da vida louca, vem Espera aí que eu vou ver pra cantar a vida sua Vamos juntos, vamos Vou na favela de Ibirajá, abração, hein Quem sabe, quem sabe, quem sabe Escolha não ia, comida não tinha Minha mãe eu não via, eu morava com a tia Aqui era sozinha, enquanto um sorria A gente sofria Nas minhas orações a Deus eu pedi O moleque que tanto sofria Senti que minha vida mudaria o dia É minha vida mudaria o dia De carboca O moleque que isso é tudo É cara de Vem, vem, vem Vai cantar de pato Você me valeu em ferro, tá só polo de mar Caiu batidão Do lado dos meninos, ferro, do bico, do cara Não vou se passe não, pô Sei que muitos pararam de mim Eu não quero saber quem falou Só quero dizer pra você que desacreditou Que o menino cresceu e agora eu sei Eu sou padrão, eu sou padrão A vida louca Vai soltar mais na boca do povo Tu vai quebrar Eu sou padrão, eu sou padrão Eu sou padrão, eu sou padrão Vai soltar mais na boca do povo Meu senhor, meu senhor Eu ganhei o que eu seguir É certo ou não, eu mando assim, pega a data de patrão Ele é legal, vou te mandar real, você vai ser com o patrão, você vai passar a mão Lucas, vai passar a mão Fica na moral, vai passar a mão, vai passar a mão Eu sou o patrão, eu sou o patrão 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 É certo ou não, eu mando assim, pega a data de patrão Fica na moral Escola eu não ia, mudou eu não tinha, minha mãe eu não E o povo sobe, a gente sofreu Para as minhas orações, a risa eu pedi O moleque que tá sofrendo, senti que minha vida mudaria um dia Que minha vida mudaria um dia Se o caminho conseguir, é certo ou não? Foi da galera, se morre, RIP e BR Qual e o que se deem, falei, oi tá sofrendo de mão coralanoria, ela abraça Por lá dos meninos, ferrado, bico do calado Não sepa se não Eu sou patrão Eu sou patrão Eu sou patrão, sou patrão Eu tava na boca, tu foi o meu ser humano Meu caminho conseguiu, certo ou não? Hoje eu vou dar sim, a casa de patrão Se liga é legal, o último ano é real, você me ser com o patrão Vai, 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 vai Se bater, paga, 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 paga Voltar, vai, vai Eu sou o patrão Eu sou o patrão Eu sou o patrão Eu sou o patrão Se o caminho que eu seguir, é certo ou não, vamos joando assim Pega a data de patrão, não, pega a data de patrão Ai que massa, eu dedico essa música a toda favela De Salvador, Bahia, Brasil Principalmente minha galera, minha favela, mora em meu coração Faz parte, não é nem minha bandeira, é minha pele Toda a galera da Gorão, São Caetano, tamo junto, hein Alô meu jovem, meu jovem Meu empresário Val, empresário Swing Meu jovem, meu jovem, meu jovem, abraço feito da galera da Gorão Minha filha Larissa, um beijão, hein Beijão, meu amor Eu chamo de filha carinhosamente, que é a esposa de pó A esposa de pó O Salsicha, vamos fazer diferente Você vai dar o tom, eu vou puxar e a galera vai levar Dê o tom do sucesso As mulheres que cantarem mais alto Eu vou dar um beijo na boca Mas tem que ser solteiro, hein Alô galera em Pirajá, presente Todo o ator duro, hein Alô, Branco Toda a galera em Pirajá Alô, Jão Schick Alô, Jão Schick Você diz que nunca me esqueceu E ainda me ama Essa parte tem que ser do peito, só galera Comigo Falava com as amigas, as brigas, as intrigas Para só galera, para, para, para Hoje tá arrependida A parte do pivete, negopom, velho Fica milen... Que tá do meu lado Eu fico com vergonha, meio constrangido Pergunto, alto dono, é de seu marido Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí Esplode De arcoumgem Checo berenha do relato, meu corpo sublado Carinha de sapatella de galhanado Vai versus o assunto, vai плюс Faz, 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 faz Vão ver, eu vou cá porque sou doendo lá no chão Ela vai pra mim, pede o parirão Parirão Faz, 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 faz Vai, 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 vai É a galera do que é tu Para outras caminhas Se a minha filha assim Se separar, separar Se dar repetição Aquilo que você me amiga Eu espero sempre A galera de Pirajá, mora em meu coração Abraça a todos Pega o meu coração Feito com o caquinha Meio constrangido Pega o seu marido E o homem do outro canto Ele é bonito e carinhoso Mas só você faz Só você faz Faz do seu Vai, 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 vai Vai, vai, vai No trabalho Eu sou do que é tu ver E vai, vai, vai E vai, vai Eu, vai Meioafar E vai, vai Eu, vai E o jamais Eu nunca vou Os ar fixos não show eu por ela no chão a pasto do meu corpo é baixo O fogo é baixo, o corpo é baixo, o corpo é baixo Para ele as redes finais Pernal, 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 Relíquia Pernal, 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 Relíquia Pernal, 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 Relíquia Pernal, 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 Pernal Não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz Para calcanhar e pinar pra subir Sobe olhando pra mim, olhando pra mim Assim, 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 assim Se te ensinar, se te ensinar, se te ensinar, se te ensinar, se te ensinar Sabe que te desejo, todo quebra gostoso pra o seu papá Aquele homem que me nasce não pode, que me nasce não pode ficar E me nasce não pode, que me nasce não pode, que me nasce não pode E me nasce não pode, que me nasce não pode, que me nasce não pode E me nasce não pode, que me nasce não pode E me nasce não pode, que me nasce não pode E me nasce não pode, que me nasce não pode E me nasce não pode, que me nasce não pode Lucas e Maracuasão Não dá comigo toda hora, Fausto Há cinco produções Quatro, quatro, um Dezenove, oito, nove É o quê? Vou junto Como o palco eu vou Me mostrar o que é meu Cantar é um dom Um dom que Deus me deu Eu mostrar a liberdade Pura naturalidade eu moro aqui Eu lembro que quando eu cantava você me olhava com a olhada de paixão Agora você me descansa sabendo dizer o motivo e a razão Se não me quiser você não ganha um respeito, você é um patricião mas com Edu Guento Com Edu Guento Continua com o cara Se quer mudar meu mundo Pra que eu moro pra mim Se quer mudar meu mundo Se quer mudar meu mundo Se quer me conhecer mais Se quer mudar meu mundo Pra que eu moro pra mim Se quer mudar meu mundo Música nova do bonde O nome da música é assim É assim que ela gosta E é assim que ela terá Si maior, si maior, si maior Essa é de fuder Música Música Escute a letra aí, ó Me diz novinha Foi do lado Foi do lado Foi do lado Mas ela só queria Assim, 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 ó. Rapido, 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 rapido Música nova, música nova Eu pergunto, eu pergunto, vem Me diz novia Como é que você sente prazer Que me faz enlouquecer Como é que você sente prazer Há cinco produções, há cinco produções Foi do lado, foi do outro, foi embaixo Foi gostoso, foi do lado, foi do outro Mas era só que foi do lado, foi do outro Foi embaixo, foi gostoso Assim, 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 assim Pedir pra parar Assim, 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 assim Canal Pagodão Relíquia Assim, 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 assim Pedir pra parar Gente, já tá tarde pra mim, eu vou dormir Escuta a música nova, pressão, como é que é? Tá em casa, tá na praça, tá na praia, tá no bar Tá em casa, tá na praça, tá na praia, tá no bar Quando eu me disse então, então, ela começa a quebrar Se eu penso ela não desvam Lucas, Pagodão Joga a mão no carro que eu quero ver Se você consegue terminar A entrepente, a entrepente Vagodão Vem, viva, viva, viva Vem, viva, viva, viva Vem, viva, viva, viva Vem, viva, viva Vem, viva, viva Vem, viva, viva Tempo de emp Essri Venho Ainda mais, negativo verbou noよろしく Aus-me- brace Vem, vem, vem bud Frauen- agreements Em cima, pau, embaixo, pau na frente Em cima, empaixo, pau na frente Em cima, empaixo, com menos Em cima, empaixo, com menos Vai chutar pra frente Vem, 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 vai, 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 vai Lucas, pai, papão Quer comer, quer beber Tá lá, tão se quer Mas para a gade se tá passando mal Tô ligado na sua fama Vou te botar de geral É que a geral é assim 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 Em cima é bom Embaixo, na frente Em cima é bom Abaixa, arrasta aí, vai Calma, pacho Pacho no contrabalho Meu parceiro geral tá com a gente aqui, curtindo e pertinho Todas minhas parcerias no macho som Macho som, no organização A galera massa aí, um abração a todos Meu parceiro Brian Meninas Pupu pro alto Perdendo o chão Pupu pro alto Perdendo o chão Pupu pro alto Perdendo o chão Pupu pro alto Para, para, para Agora é hora dos favelados Meus parceiros da favela Cruzar os braços e olhar as mulheres gostosas do Andor E a mulher pra ser mais fuleira Ainda vai empinar bem Isso que a gente adora Adora dar um bagaço E vem com a gente aqui A riadinha no chão A riadinha no chão Falou, tá aí, meu amor, beijão A riadinha no chão A riadinha no chão Falou, carona Salve, 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 salve A minha cabeça que eu fiz de Bota, eu desci, veste É o faro, chegou É o do solar Pode abrir Você dá um baguio, baguio Pupu pro alto Pai, ônibus Buscar sem capim Sem pagar por cada dia São Democracia, meu amor Cadê você? E as meninas Esquiraçada Quando eu falo de calcinha Fazendo esse movimento Pupu pro alto Dede o mochão Pupu pro alto Dede o mochão Parecendo devagar Até ficar com a suspensão A riadinha no chão A riadinha no chão A riadinha no chão A riadinha no chão Olha o som Olha o som Olha o som Olha o som A dança, a dança, a dança, a dança É que o legal O que é que ele dá? Eu quero cantar um pedacinho de uma música vindo cedo da gente nova Um pedacinho só, que é escaldando o cara Que eu tenho certeza que na rua de Mendes aqui tem um cara que ele passa pagando de gatão Passa com a nega dada a mão Mas o ditado é o seguinte Pivete Pão, fala assim Como é pivete? Você paga de gatão Mas a sua pretinha é nóis Ainda bem que a sua não é pretinha Dê um tom aí, salsicha O que lembrar a gente vai montando, pensei a fazer tudo certinho Presta, então como é que é? Lá na rua tem um vacilão que passa de gatão Passa dando a mão, pega nada de patrão Mas tomou virotão, não sei como aguenta tomar de quente Mas eu tô ali, um carro caminando bacana, faz ele comer banana E eu não quero saber, mas por isso não dá, não sei Vou falar da sua vida, porque já falou da minha Você paga de gatão, mas a sua pretinha Você que beija, ela me desilha Você que abraça, é nóis que traça Sua pretinha é nóis que traça É nóis que traça É nóis que traça Sua pretinha é nóis que traça É nóis que traça E vacilão, passada do a mão Pagadão de gatão, bem no meio da praça É nóis que traça É nóis que traça É nóis que traça É nóis que traça Sua pretinha é nóis que traça 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 Salsicha Sua pretinha é nóis que traça Vem Lá na rua tem um vacilão que passa de gatão Passa dando a mão, pega nada de patrão Mas tomou virotão, não sei como aguenta tomar de quente Mas eu tô ligado, tá ligado, bacana, faz ele comprar banana E eu não quero saber, vamos escalar você Vou falar da sua filha, por quem já falou da minha Você bota de gatão, manda sua pretinha É você que beija, ela me deseja É você que abraça É nóis que É nóis que traça 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 P-p-p-p-p-p-di É nóis que traça Vocês cantam, vocês sabem Mulher gosta de quê? Quem gosta de madeira, ela é o crédito que tá em presente Você lembra daquela menina Ela tá iludindo Ela pega um cara que do crime é saudade Tem uma casa de praia E um carro importado Já valeu pra esse cara Ela gosta de grana Ela usa Ela usa Meu amigo Valdeiro Meu amigo Valdeiro Ai meu amigo Valdeiro Por que você não desiste? Eu já já te leve E no cor sua nota de 20 Meu papo é reto Esse é meu dilema Ele usa azarô E você é o fazê-la Escute legal Recompar e penso Ele usa na encadida E você é turbulente Escute o vale Se liga em mim Mulher gosta de dinheiro É quem com... Ela gosta É de dinheiro Eu disse que gosta de dinheiro Olha o raga 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 De dinheiro É uma coxa Mas ela gosta de dinheiro É uma coxa Eu disse que gosta de dinheiro É uma coxa E de pra parar Quem gostou grita ai Ai Gente muito obrigado família Um Pote E Gueta Gueta me servando com o mano Tamo junto, meu Pivete A tela do Vintai Vintai Essa é a ousadia Assim, assim, assim Assim, assim, assim Valeu, tudo adulto, tamo junto, parceiro Até mais tarde, parceiro Valeu, moleque, abraço Foi o papel do Pivete, cai na internet, hein Na internet, hein Na internet, hein Olha, menina Quando você bebe Você nem percebe Tudo pra você Lembra Eu te aconselhava Não foi meu conselho, meus Agora vejo o que aconteceu Foi o papel do Pivete Caiu na internet Vintai Prainnen Eu te aconselhava O papel do Pivete Caiu na internet Foi o papel do Pivete Caiu na internet Meu papel do Pivete Feu o papel do Pivete Caiu na internet Pera que toa O papel do Pivete Caiu na internet Feu o papel do Pivete Caiu na internet Ela não tem um fillsin Do it найти Mas se ela perceber que não exista na Youtube Foi pape, foi pape, foi pape Foi pape do Pivete, que caiu na impede Foi pape do Pivete Que tenés Caio na internet Caio é do ombro, levanta, é de Deus 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 Mas se eu cair, vai ser tu O Cair é do homem eu levantar O Cair é do homem eu levantar O Cair é do homem eu levantar Todo mundo vai, todo mundo vai Eu sou gueto, eu sou gueto, eu sou gueto Gente, precisa parabenizar toda a galera Que tem um dia espécieL hoje, ontem, amanhã Deixa eu mandar um abraço aí, tá! Salsicha! Tá fazendo aniversário ontem Por isso que eu não falei hoje Viu? Dá o axé, dá o axé, dá o axé Parece um vinho Gente, vou chamar uma galera que tá arrebetando também A gente chega pra cá, diz que tá ali E aí, papai Cadê o Oxé? Cadê o Oxé? Vá chiclete, vá chiclete, vá chiclete Vem, Diego Vem, Chico Vem, Chico Vem cá, vem cá, vem cá Prazer em conheço estar aqui com você Tudo nosso Você é o cara do Rio Você trazendo um cara de mulher bonita então, pai Pode ser em qualquer hora Vamos formar um negócio aqui? Vamos formar Mesmo em estúdio Alô, gente, tem mulher gostosa aqui ou não? Aqui, rapaz Cadê as gostosas? Aqui Não, tô falando aqui embaixo, chiclete Tem mulher gostosa aqui embaixo ou não? A música que a gente... É, se tá gostoso Se tá gostoso Diz que delícia, papai Pode ir, Arlen? Pode ir o negócio? É assim, ó A música que a gente canta toda sexta no Uba Uba Tu senta Eu soco Eu soco Tu senta Senta Soca Soca Tu senta Senta Soca Soca Tu senta Senta Soca Isso, isso Ó, ó Gente Homem que é homem Quando vai pro pagode Atrás de mulher Tá doido pra levar ela Pra aquele hotel O quinto lado Pro play motel E quando chega lá Ele fala assim, ó Todo mundo mexendo Vai Um, dois Ai Tu senta Eu soco Eu soco Tu senta Tu senta Delícia Eu soco Soco Tu senta Quando eu fingir Eu maltrata Tenta aqui Tu faz o raga Um, dois, três Olha o raga Vai Eu tô Senta Danada Senta Baixinho Baixinho Se ligue na resenha da música Ó O pagode tá uma uva O pagode tá mel Quando terminar aqui, mulher Vou te levar pro hotel O pagode tá uma uva O pagode tá mel Quando terminar aqui, mulher Vou te levar pro hotel E quando chega lá Olha o negócio assim, ó Vai Tu senta Eu soco De barco Tu senta Eu soco Eu soco Tu senta Eu soco Eu soco Olha o maltrata Olha o raga Que é tegueto Senta Senta Eu soco Eu soco Disque Tu senta Eu soco Eu soco Segura o baixinho Segura o baixinho Segura o baixinho Qual o homem aqui Que iria levar a mulher Pro hotel Segura a onda Segura a onda Ninguém quer levar não Segura a onda Segura a onda Viu Larissa Segura a gente Vem cá Segura a gente Vem cá Vem cá Fazer o negócio Venha fazer a dança Eu prefiro ficar olhando Pra meninas Tu senta Eu soco Eu soco Tu senta Eu soco Eu soco E tu Tu senta Eu soco Eu soco A favela vai viver Treme 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 Senta Eu soco Eu soco Tu senta Eu soco Eu soco Tu senta Segura o baixinho Segura o baixinho Que beleza Tem uma parte da música Que delícia Aí assim Tu senta Eu soco Eu soco Eu soco Duzento Eu soco Duzento Ai 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 Mais uma vez Ai Tu senta Eu soco Eu soco Duzento Eu soco Duzento E duzento Vai Vamo mora Ai Delícia Senta Soca Soca Tu senta Senta Eu soco Eu soco Tu senta Deliquetes Olha o meu prata Vamos lá Que é degredo Eu dá uma prata Ai Soca Soca Senta Delícia Soca Senta Eu soco Eu soco Treme 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 Olha o seu gravar Que é uma música Que a gente vai gravar dessa Que se chama A balinha O nome da balinha chiclete É Minchube Você sabe Pode fazer isso Pode fazer Fica à vontade O nome da balinha É Minchube Aonde é assim Daqui 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 mesmo Quando você bota na boca Vai querer que eu te ajuste Me chupe 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 Me chumpe, me chumpe, me chumpe, me chumpe Ai, que bola Cadê a balinha, cadê a balinha, cadê a balinha, macio? Vem Vem comigo, gente Você quer a balinha? Vem pra cá, pega a balinha, vem, vem cá, rapidinho Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pegue só uma balinha, vai Thiago, você quer a balinha? Abre a balinha Quer a balinha também, pai? Quer a balinha, papai? Abre aí a balinha, abre a balinha Diz que delícia Abre a balinha Oi Se ligue na onda A música do verão Espera aí, espera aí, gente Vai ser essa O nome da balinha do verão é Me Chumpe Você vai dar balinha pra delícia assim Posso dar balinha? Quando você bota na boca Vai querer Ai Me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Te cago Fecha assim Olha o raga, maldata Vai Eita Então me Chumpe Chumpe, me Chumpe Vem, vó Me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Ô, me Chumpe Ô, me Chumpe Vamo, me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Mas, pelo visto, não fica chato Oi Diz que delícia O nome da balinha do verão é Me Chumpe, Chiclete Me Chumpe, Chiclete Não, 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 não Aí, chupe o Chiclete Quando você bota na boca Me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Vamo, vamo Vai, 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 vai Me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Me Chumpe, me Chumpe Ô, me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Ô, me Chumpe, me Chumpe Quando você bota E quando você bota na boca Eita Me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Ô, me Chumpe, me Chumpe Ô, me Chumpe Me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe, me Chumpe Oaré, papai, isso é que eu quero, balinha, é isso é que eu quero Tá vendo eu vim com mulher papagoda Fica maluca, né Vim com mulher papagoda Nada de balinha, nada Valeu, Chico Quando voar se botar na boca Valeu, gente Me chupe, me chupe, me chupe, me chupe, delícia Eita Chope, chope, me chupe Me chope, me chupe, me chupe Me chupe, me chupe, me chupe, me chupe Que delícia Olha o raga, maldata Rapaz, tem mulheres que gostam Quando é grande e quando é pequeno Mas olha o tamanho dos caras aqui nisso, rapaz Olha o tamanho do cara, Rodrigão Não dá pra trocar não, botando aqui na frente Valeu, valeu, valeu Tudo brincadeira, parabéns Valeu, meu amor Valeu, chiquete Obrigada de Tiago, tô sabendo Amanhã eu vou lá hoje Valeu, pivete Pegada de restart, tchau Cadê Tito? Vamos dar pra aguardar o que é Tito Fudo que dá Fudo que dá Fudo que dá Fudo que dá Quero dar amanhã Fudo que dá 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 Eu lavo, eu passo, eu te amasso, vou dizer o que eu não faço Eu lavo, eu passo, eu te amasso, vou dizer o que eu não faço Só no cuzinho, 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 só no cuz O pagodão 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 O pagodão